Voltei gente, eu tô ouvindo uma mensagem no celular Deixa eu colocar o fone que eu tava com o fone Então gente, queria agradecer pra vocês, foram 74 inscritos E tá chegando a 100 gente Eu sei que vocês conseguem, se vocês já conseguiram chegar a 74 inscritos Tenho certeza que vocês vão conseguir a chegar a 100 inscritos Gente, eu tô muito feliz Eu vi agora, meu Deus Tantíssimo Tipo, de pensar que eu tinha, naquele vídeo do... Eu tinha pensado, nossa eu tenho 39, tipo eu tô muito feliz Agora eu cheguei a 73 Gente, se vocês querem que eu cheguei a 100 inscritos Coloquem aqui embaixo, nos comentários Hashtag rumo sem inscritos Que aí, vocês que se inscreveram Eu vou se inscrever no canal de vocês E cada uma Cada uma, tá? E falar E falar em você, né? Manoel Atel acabou de enviar o vídeo E me deu Nossa, dois no mesmo momento Falta de conhecidas Nossa Você é a primeira A comentar no vídeo Da Manoel Atel Com certeza Medalha Porque pra mim A visão Faz falta É... Vou continuar Vendo o vídeo Então gente Se vocês gostaram Se você Comentou aqui embaixo A hashtag rumo sem inscritos Aproveita e dá um like Pra eu ficar bem feliz Que aí eu vou Se inscrever E dar like em um vídeo de vocês Eu acho que vocês vão amar, né? Então gente Eu tô muito feliz Eu tô Tipo assim, ó Eu tenho 74 inscritos Yes 74 inscritos Gente Eu tô arrepiada Pessoal Eu tô muito Beleza Tô muito feliz Pera Tenta me Calma Nem dá Gente Vai começar Com necessidade Vou ficar Super feliz Aprendi a colocar Capa De sol Todos os vídeos Só que eu não sei se funciona Gente Então eu queria agradecer Pra vocês, né? Já fiquei meio calma Resumindo o vídeo de hoje Então pessoal Eu queria agradecer Agradecer muito Tipo muito mesmo De coração Pelos 74 inscritos Muito obrigada Coloquem aqui nos baixos No comentário Hashtag Rumos 100 inscritos Da Karina Seu viu Rumos 100 inscritos Da Karina Quem eu vou se inscrever no canal De você que tá me assistindo E colocou E colocou nos comentários E não é só porque Eu vou se inscrever no canal De vocês não Primeiro Vocês tem que estar inscritos No meu canal Se inscrever no canal Que bom Então gente Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Se inscreve-se no meu canal Um beijo Para vocês Vamos pôr uma musiquinha No final, né? Dublagem Se inscrever no canal Um beijo